Música Minha irmã, meu irmão, uma vez mais aqui estamos para dedicar um breve tempo à escuta e à meditação da Palavra de Deus. Chegue ao seu coração a luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com palavras de vida e de verdade. Prepare-se agora para escutá-lo. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes, Deus da Palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo Encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar Vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com Vossa Santa Vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, quando de fato Ele não o teria ressuscitado. Se é verdade que os mortos não ressuscitam, pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa verdade não tem nenhum valor e ainda está nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para essa vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Caríssima irmã, caríssimo irmão, nesta sexta-feira da vigésima quarta semana do Tempo Comum, escutamos ainda mais um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O apóstolo São Paulo enfatiza nesta parte a ressurreição de Cristo como fundamento da fé na ressurreição dos mortos. É preciso ter presente que o apóstolo, no texto anterior, afirmou a tradição da fé, ou seja, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. e que apareceu a Cefas e depois aos Doze. Partindo da tradição, São Paulo indaga a comunidade de Corinto, onde certamente alguns dissociavam a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos. Escute comigo. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Trata-se da lógica da fé. Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram. Em Cristo, todos os mortos são chamados à ressurreição. Mas se Cristo não ressuscitou, o que estamos a pregar? Não estaria a pregação privada de seu principal anúncio? Ou seja, a vitória de Deus sobre a morte? Se Cristo não ressuscitou, continua São Paulo. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus. Porque teríamos atestado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, quando de fato Ele não teria ressuscitado. Se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. De fato, para o apóstolo e, consequentemente, para todos nós que cremos na ressurreição de Jesus Cristo, nossa fé perderia seu valor. Nosso credo seria vazio. Já não teria mais sentido anunciar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que esperança poderíamos anunciar às pessoas se tudo terminasse com a morte? Escute novamente como reflete o apóstolo em sua carta. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Lembremos-nos de que a ressurreição de Cristo é nossa força e nossa esperança. Em cada Eucaristia, reafirmamos nossa fé ao proclamar-nos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! Esta é a fé pascal. Esta é a nossa fé. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a Palavra Sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto